Música Antes de você dar bem, você divulga todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz uma coisa no passado, mas eu tinha do meu lado a mulher assim Mas se quer procurar, tu procurar Se quer vasculhar, tu vasculhar Se tiver seguido, pergunta, pergunta Se tiver seguido em duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Vou me embora o meu e a boca se olha que eu não te tocaria Sou nada das amigas, eu não te tocaria Boca Antes de você dar bem, você tem mais de todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz uma coisa no passado, mas eu tinha do meu lado a mulher assim Se você quer procurar, tu procurar Se quer vasculhar, tu vasculhar Se tiver seguido, pergunta, pergunta Se tiver seguido em duas Uma seria você, a outra uma filha sua Duas Muito forró, muita música! Aniversário do seu Benedito Piaba, 70 anos de vida! 17 de setembro, 23 de cobertura no canal, mudou a publicidade de eventos Paixão! Parixão! Deixa eu respirar um pouco E olha, já tira essa cama de novo O que você sente quando você mentir na minha cara Pra ver que é uma hora de chamar a sua Mas eu pensei, vou botar pra visita Sei não passar de mim, sei não acertar com vista E agora quando eu fico nessa casa Com o seu vizinho chorando o povo Você vem aqui, minha pessoa errada Coloca o pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora quando eu fico nessa casa Com o seu vizinho chorando o povo Você vem aqui, minha pessoa errada Coloca o pedaço pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso